É isso aí galera, testando aqui esse novo dispositivo aqui no estúdio. Como vocês estão vendo, a câmera está pronta aqui, a Sony 7S junto com esse Nebula 4200 e esse Follow Focus da Beauty. Então vocês podem ver aqui, eu posso movimentar a câmera, fazer o foco, ok? Então, foco e ainda posso, diafragma, mexer aqui no diafragma. Então, estamos com um set aqui bacana, para a locação também e para as nossas produções, ok? Fique aí um pouco mais com essas imagens, hein? Fique aí um pouco mais com essa imaginação. Fique aí um pouco mais com essa imaginação.